The sun goes down, the stars come out And all that comes is here and now My universe will never be the same I'm glad you came É o New York cheguei em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro meu E eu te embotar E eu boto em compressão Então volta sempre a cara Na rabatomata T Man, T Man, T Man Vem prepara na rabatomata T Man, T Man Prepara, para, para Na rabatomata T Man, T Man Prepara, para, para Puxilar nas castas Radinho na cintura Bonese pra trás Só caçando puta Puxilar nas castas Radinho na cintura Bonese pra trás Só caçando puta Se você fica cansada você desce para um pouco Vem com uma vez Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de um Fica de novo Fica de novo The sun goes down, the stars come out And all that comes is here and now My universe will never be the same I'm glad you came É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar, bro Me trem, não trem, botão, se eu botei um compressão Não é bom, se prepara, se eu não me arrumar Vem, 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 prepara, na rabatomata Vem, vem, prepara, na rabatomata Vem, 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 prepara, na rabatomata Vem, vem, prepara, na rabatomata Puxa lá na casta, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçado puta Oscila nas castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só cantando puta Se você fica cansada, você desce e para um pouco Vem com a vez 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 Vem com a vez